Olá a todos, esta aula é destinada aos concorrentes para a Polícia Militar da Bahia, onde a banca é a Fundação Carlos Chagas, que é uma banca muito difícil, vocês vão ver questões bem difíceis. E essa aula aqui de reta final mesmo, eu trouxe seis questões para a gente resolver juntos, mas claro, tentem responder antes de mim, para você ver como seria o seu desempenho em um simulado e todas as questões que eu vou apresentar são da Fundação Carlos Chagas. E assim, é reta final e tem que entender como que se faz a questão, não é hora de ficar muito em teoria. Ver a questão, saber por que errou, ou acertou, estou bem na fita e vamos que vamos, vamos lá. Eu vou abrir aqui as questões, deixa só eu diminuir-me e vamos lá. Vamos lá. Essa pergunta aqui, Fundação Carlos Chagas, defensor público, olha só. Vamos botar para mais aqui, galera. O tipo penal, ele quer saber do tipo penal. O que é o tipo penal? Você sabe o que é o tipo penal? Cara, isso aí para a teoria do crime é a coisa fundamental, a primeira coisa que você aprende. O que é o tipo, o que é a ilicitude, a culpabilidade, enfim. Vamos lá, letra A. No crime omissivo ou omissivo próprio, exige o comportamento ativo do agente de acordo com sua relação com o bem jurídico. Não, isso não é verdade. Letra B. Representa o indício da culpabilidade, segundo a teoria materialista, objetiva do delito. Não. C. Tem sua primeira construção dogmática no finalismo de Hans Helsel. Não, não, muito antes dele já tinha isso. Letra D. Demanda o desvalor do resultado para sua existência como elemento do delito. Não, isso não é verdade. Agora, letra E. É a estrutura legal que descreve o comportamento proibido possuindo função de garantia. Cara, é exatamente isso aqui. O tipo penal é uma descrição normativa. Artigo 121, matar alguém, é a descrição normativa. Aquilo ali é o tipo. O tipo é a descrição normativa. Então, somente isso. Mesmo que você não soubesse quem é Hans Helsel, ou a teoria materialista, objetiva do direito, do delito, você, por bom senso, lendo tudo, você teria acertado essa questão. Entende? Às vezes, a pergunta aparentemente é difícil, mas, pelo bom senso, você tenta responder ela. A lei 11.340 de 2006, a lei Maria da Penha. Cara, essa aqui é uma parada que cai na prova. Também da Fundação Carlos Chagas, para o oficial de justiça. Vamos lá. Sobre a lei Maria da Penha, é correto afirmar. O atendimento à mulher em situação de violência doméstica será necessariamente prestado por servidores do sexo feminino. Cara, olha só. Não é necessariamente, é preferencialmente. É isso que está na lei. É preferível que esse atendimento seja prestado por servidores do sexo feminino, mas não é obrigatório. Então, se necessariamente aqui, torna essa assertiva erradíssima. A autoridade policial, a seu juízo, poderá suspender o porte ou a posse de arma de fogo do agressor. Não. O policial não tem essa função, né? A autoridade policial, no caso aqui, o delegado. Isso aqui já é na esfera do magistrado. É bom senso. Às vezes, você não estudou tanto a lei Maria da Penha, mas está aqui no bom senso. Letra C. É incompatível pelo seu TO com o Instituto da Representação. Não, porque sobre o rito da lei Maria da Penha, todas são de ação pública incondicionadas. Então, se eu quiser ir lá representar, eu represento. Entendeu? É compatível. É uma coisa bem simples da lei Maria da Penha. Bom senso. Letra D. Não se aplica às mulheres não residentes no país. Porra, por que não se aplica aí? Então, vem uma mulher de outro país que não reside aqui. Aí, ela não vai ter direito à lei Maria da Penha. Ela pode ser agredida. Pode ser estuprada. Pode ser... Seja lá o que for. A gente não vai aplicar a nossa lei pra ela. A gente não vai ajudar só porque ela não mora aqui? Só porque é estrangeira? Estrangeiro tem que se fuder? Não, porra. Isso aqui é bom senso. Não pode ser a letra D. A letra E. Tem proibição expressa de aplicação de penas de cesta básica? Tem. Está lá. Você tem que ir pra prova sabendo isso. Que não existe cesta básica na lei Maria da Penha. E está ali vedado na lei. Você pode abrir a lei e ler. A minha ideia aqui com essa revisão final, esse tiro final, direta final, é que, cara, literalmente, você veja uma pergunta lá na sua prova e lembra, caralho, o Marvin falou disso aqui, ó. Respondi porque ele falou. E vai acontecer, cara. E vai acontecer. Vamos lá. Agabarito a letra E, né? Como eu já tinha dito. Vamos lá. Outra questão. De acordo com a lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, as armas de uso restrito serão na forma do regulamento da lei registrado no... Onde você acha que as armas de uso restrito serão regulamentadas? Cara, olha só. Em regra, pô, eu quero minha arma. Eu quero ter um posse. Quero ter meu revolverzinho. Cara, de fato, vai ser no âmbito da Polícia Federal, SINARME, dentro do Ministério da Justiça. Essas seriam as palavras-chave. Em regra. Mas isso vai se extrapolar para o comando do Exército quando não é mais a posse de uso permitido. Ou seja, se for de uso restrito, você vai sair da Polícia Federal e vai para o comando do Exército. Então, o gabarito é a letra A. É o comando do Exército que vai regulamentar as armas mais temidas, as armas mais perigosas. Agora, se for uma arma comum, aí não. Vamos deixar aí que a Polícia Federal resolve. isso aqui é bom senso. É bom senso. Aqui, o gabarito, letra A. Agora aqui, crime de tortura. Você tem que saber crime de tortura. é questão da FCC também, só que eu não sei para qual cargo foi porque não está aparecendo aqui. Vamos lá. Letra A. Sua configuração não abrange a figura por omissão. Isso aqui está erradíssimo, porque é tipificado na lei de crime de tortura a tortura omissiva que tem pena de reclusão de um a quatro anos. A letra B. Se cometido por agente público, não configura crime dessa natureza. Cara, não tem nem sentido essa questão aqui. Essa letra B. Se você cogitar a B, você nem faça a prova. Letra C. Deve ter sido cometido em território nacional para aplicação da lei pátria. Essa aqui já é interessante para caralho, porque aqui você tem que ter o conhecimento que dentro da lei de tortura vai haver uma extraterritorialidade. É um caso de extraterritorialidade. Ou seja, se um brasileiro é torturado na Itália pela extraterritorialidade do crime de tortura, a gente pode aplicar a lei brasileira. Isso aqui é um caso de exceção. Então, aqui estou te falando. Pode ser que exatamente essa explicação que eu estou dando caia na sua prova. Entendeu? É uma coisa interessante. Não é a letra C. Porque não é só no nosso território nacional, porque existe a extraterritorialidade. E, meu amigo, se você não sabe o que é extraterritorialidade, eu tenho aqui no meu canal explicando o que é, mas tem que correr atrás do seu preview. Você tem que saber. Letra D. É inafiançável e insuscitível de graça ou anistia. Exatamente. Letra de lei isso aqui. Agora, se coloca que é imprescritível, está errado. Que é uma coisa que gostam de fazer. Dizer, ah, tortura é imprescritível. Aí você fala, porra, tortura é algo tão ruim que tem que ser imprescritível. Mas não. é só insuscitível de graça, anistia e inafiançável. o que é imprescritível? Racismo e ação de grupos armados. Só isso. Só essas duas hipóteses. Aqui está assertivo. Vamos lá. Vamos lá. Rafael Primário foi preso em flagrante de rito após tentar subtrair poucos bens de uma rede de supermercados. Avaliados, os bens totalizaram 38 reais. Ou seja, não roubou tanto, né? Ou furtou. E foram integralmente restituídos a vítima. Nesse caso, o defensor público fundamentará seu pedido de absolvição por insignificância com base no princípio da... Olha só. Essa aqui é para analista judiciário da assessoria pública. É uma pergunta muito boa. Porque aqui, na questão, ele já está me dizendo no finalzinho da questão que a ideia é absolvê-lo pelo princípio da bagatela ou insignificância. E aí, o princípio da bagatela ou insignificância, olhando aqui da ABCDE, qual que ela vai ter um consenso, um bom senso entre si? Vai ser reserva legal? Não. Isonomia? Não. Ampla defesa? Não. Aceitação social? Não. É intervenção mínima. Porque a ideia da intervenção mínima é você colocar o direito penal só em situações onde o direito civil não prestou. Entende? então você, por lógica, olha só, se o direito civil, se as outras leis não conseguem dar conta disso, a gente aplica o direito penal. O direito penal, ó, tem que ser intervenção mínima. Só em alguns casos mesmo. Então, o princípio da insignificância por uma coisa de raciocínio lógico só pode estar ligado à intervenção mínima. Tá aí o gabarito, é isso. Agora vamos ver essa questão aqui. Essa aqui foi para soldado da Polícia Militar de 2022 e todas as questões que eu estou trazendo são da Fundação Carlos Chagas. Tá? Vamos lá. Jonas, policial e patrulhamento em determinada cidade. Decide, no meio do seu expediente de trabalho, estacionar a viatura que conduzia em via pública. para tomar aquele cafezinho em uma padaria, deixando as chaves na inguimição do veículo. Dá para ver que o cara é desleixado, né? Aqui, ó, você vê que ele houve uma negligência ali da parte dele, né? Aí vem, um indivíduo não identificado aproveitando-se da situação ingressa no interior da viatura e é subtraído do local. Nesse caso, Jonas poderá ser responsabilizado por peculato, desvio, culposo, furto, apropriação, mediante erro de outro. Cara, é bom senso de novo. Ele deixou a chave na inguimição. Ele não teve dolo de nada, ele não queria que nada acontecesse, nenhum crime. Só que ele é um cara negligente. Ele é negligenciou. Porra, você vai ter que ser peculato culposo. Entendeu? Tem que ser peculato culposo. Por uma questão de raciocínio lógico. Às vezes, você nem sabe muito sobre o que é peculato, as espécies de peculato, mas você saberia, por bom senso, marcar a letra B. E é o seguinte, o que pode acontecer com o Jonas? Se o Jonas reparar o dano que ocorreu antes da sentença irrecorrível, ele é isento de pena. Ele é isento de pena. Se ele reparar o dano, isso no peculato culposo, se ele reparar o dano depois da sentença irrecorrível, a pena dele vai cair pela metade. Certo? Então, apenas no peculato culposo existe esse benefício. Nos outros peculatos, não, você só toma no cu. Está aí, gabarito, letra B. E é isso aí, galera. Eu espero... deixa eu... aqui... Eu espero que... eu tenha levado para vocês que vão fazer essa prova o estilo da banca, entendeu? e como muitas vezes o bom senso para responder que eu trouxe perguntas difíceis, certo? Porque se você consegue o mais difícil, você vai conseguir o mais fácil. Entendeu como a banca vai te pedir a questão? Essa aqui que foi a ideia. E é isso, cara. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. se puderem se inscrever e agradeço. E tamo junto, galera! Tchau!